Os vereadores aprovaram a criação na Câmara do Recife da Frente Parlamentar pela Renda Básica. O projeto de resolução é do vereador Rinaldo Júnior, que falou sobre a iniciativa durante reunião plenária. Essa pauta da renda básica aqui na cidade do Recife tem sido um dos principais pilares, um dos principais estudos e, mais ainda, uma missão do nosso mandato. Desde o ano passado, que eu trago essa discussão aqui para a Câmara Municipal do Recife. Aqui eu quero pedir obrigado à Comissão de Finanças, no vereador Marco Aurélio Filho, que foi o relator, à Comissão de Legislação e Justiça, que teve o relator Filipe Francis Mar, que, de forma célere, entenderam a gravidade de discutir esse tema aqui na cidade do Recife, deram para parecer favorável e, assim, foi feito. Chega hoje na votação da criação da Frente pela Renda Básica da cidade do Recife. A gente também discutiu, muito, ano passado, em todo o Brasil, esse tema. Eu tenho o privilégio de ter um prefeito da cidade do Recife, que foi o criador, que foi o autor da criação da Frente pela Renda Básica, lá em Brasília. Recife vai ter uma frente, a partir de hoje, que eu espero, já dentro dessa mesma semana, instaurar os trabalhos, que a gente possa discutir a renda básica municipal, discutir a renda básica do nosso país. Por isso, a gente quer contar com a participação de todos vocês. Os vereadores Ivan Moraes, Dani Portela, Cida Pedrosa, Ana Lúcia e Marco Aurélio Filho também defenderam a renda básica e falaram sobre a importância da criação da Frente Parlamentar.